Já imaginou ouvir falar em uma pessoa que se apegou tanto ao animal que foi capaz até mesmo de ter relações com ele? Pode parecer algo de outro mundo, mas esse bizarro caso realmente aconteceu e intrigou a ciência. Como uma pesquisadora, que deveria se apegar a uma criatura somente para fins de estudo, foi capaz de ser seduzida por um golfinho, animal que até então nunca tinha demonstrado habilidades fora da sua natureza. Vamos entender esse caso no vídeo de hoje, então já deixa o seu like, não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tudo começou quando foi exposto ao público que Margaret Howe, uma das pesquisadoras que fazia parte de um experimento da NASA, que basicamente buscava compreender as capacidades linguísticas dos golfinhos, teria tido supostas relações íntimas com os seus objetos de estudo. O propósito da pesquisa na realidade não tinha nada a ver com a aproximação entre espécies, sendo que o objetivo era basicamente ensinar inglês para os nossos amiguinhos nadadores. Há alguns anos depois que a informação veio à tona, a própria pesquisadora se pronunciou em um documentário da BBC, que foi intitulado de A Garota que Falava com os Golfinhos. Isso foi exibido no Festival de Documentários de Sheffield e imagino que esteja disponível em algum canal da BBC. Em 1963, Margaret transformou parte da casa em que ela estava vivendo em um aquário para os golfinhos, onde ela acabou conhecendo aquele que apelidou de Pedro. Segundo a pesquisadora, ela se apegou com o animal desde o início e que não demorou muito para que o relacionamento deles progredissem para algo mais físico. Ela afirma que quem começou com a coisa toda foi Pedro, que gostava de ficar se, bom, esfregando ali nela. Margaret conta que ela não se sentia desconfortável com a situação e até achou isso estranho no início. Como pesquisadora, ela imaginou que aquilo permitiria que ela criasse uma relação mais próxima com o animal. Inicialmente, ela não sentia qualquer atração física pela coisa, mas conforme os anos se passaram, foi criado um laço afetivo com o animal e a relação passou a ser amorosa. O mais bizarro de tudo é que essa pesquisa acabou sendo fechada no final da década de 60. Porém, o motivo disso nem foi a relação absurda da pesquisadora, mas pelo fato de que foi descoberto que eles estavam realizando experimentos com substâncias alucinógenas. Assim, toda a operação foi fechada por conta dos maus tratos aos animais. A ideia de relacionamento entre pessoas e golfinhos é algo mais comum do que a gente gostaria de acreditar, tá? Golfinhos são mais inteligentes do que nós normalmente damos valor a eles, fazendo com que eles tenham personalidades tão complexas quanto as nossas. Golfinhos possuem até nomes. Cada um deles possui um nome individual que é reconhecido pelos demais golfinhos. Mas calma, eu não tô de forma alguma dizendo que seria aceitável você sair namorando golfinhos, tá? Até porque isso ainda seria considerado um crime hediondo. Entretanto, saiba que isso é mais comum do que se imagina, viu? Uma vez que pessoas que acabam tendo muito contato com esses animais podem desenvolver sentimentos pelas personalidades deles. O caso dela não foi o único que a gente teve na história. Tivemos também o Malcolm Brenner, um homem que escreveu um livro sobre o seu relacionamento de nove meses com um golfinho enquanto ele estudava a espécie. Existem vários blogs e comunidades online que defendem essa prática, existindo até mesmo um termo pra quem é atraído por golfinhos ali, chamado de delfinófilos. No caso de Malcolm Brenner, a sua relação de nove meses com um parceiro ali, golfinho, foi relatado em seu livro. A parceira em questão era Dolly, uma golfinho que vivia em um parque de diversões na Flórida por meados ali de 1971. Em seu livro, Malcolm descreve que Dolly sempre demonstrou gostar muito dele, desde o primeiro dia que ele foi ao parque. Brenner conseguiu um trabalho no parque de Dolly, permitindo que ele passasse a ter livre acesso a ela. E foi exatamente aí que a sua relação se firmou. Ele conta no livro que percebia que Dolly era muito solitária naquele local, e que não tinha acesso a outros machos da sua espécie. E talvez por conta disso, tinha desenvolvido esse sentimento ali por ele. Brenner conta que golfinhos são seres sociais assim como nós, portanto podem morrer de solidão e tristeza, assim como de coração partido também. Desse modo, quando os mantemos em cativeiro, podemos fazer com que fiquem emocionalmente instáveis, o que permite que se apeguem emocionalmente a humanos. Além disso, os golfinhos são uma das poucas espécies na natureza, que assim como nós humanos, não apenas praticam relações íntimas para fins reprodutivos, mas também para o prazer. Isso atrelado ao isolamento, dá espaço para surgimento desses tipos de relacionamentos bizarros. Principalmente quando o humano do outro lado, também não é uma pessoa socialmente estável. E vê isso como algo totalmente tranquilo e normal. Esse tipo de apego com seres incomuns é algo que não se aplica apenas aos golfinhos também. Outro caso tão emblemático quanto esses dois que eu apresentei é a de Linda, uma mulher de 56 anos que afirma ter casado com uma montanha russa de 70 toneladas, que ela conhece como o Bruce. Ela conheceu o Bruce quando tinha apenas 26 anos, a estrutura metálica de mais de 20 metros de altura pela qual ela se apaixonou. Linda trabalhava no parque na época em que a montanha russa foi instalada e diz ter se apaixonado depois de ter sido consolada após um término de relacionamento. Linda afirma que tentou ter diversos relacionamentos com pessoas, porém acabou sendo magoada em todos eles. Com o Bruce, ela finalmente pôde encontrar e vivenciar um verdadeiro amor. Entretanto, a chama da paixão não aconteceu de imediato. Ela levou um bom tempo para entender o quão profundo eram os sentimentos que ela tinha pelo objeto. Mas também, nem tudo é um mar de rosas, já que ela conta que chegou a se separar de Bruce por um tempo, tentando um relacionamento com um avião e uma locomotiva, que também não deram certo, família. No final das contas, ela acabou reencontrando o Bruce e eles se casaram. Bom, esse é um padrão de comportamento bem semelhante aos que vimos nos casos dos golfinhos ali. Só que aqui, a situação é um pouco melhor se a gente levar em consideração que estamos falando de objetos inanimados e não de outro ser vivo envolvendo ali um relacionamento, né? Porém, o caso de Linda é um exemplo nítido que mostra a complexidade que é esse tipo de comportamento. Claro que não é possível afirmar que o que as pessoas possuem é algum transtorno, da mesma maneira que não podemos negar que um acompanhamento psicológico não faria mal algum pra tentar entender a origem desse comportamento, né? Esse vídeo acabou, mas não fica triste não. Continua acompanhando o canal pra ficar por dentro das curiosidades por aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço e até lá.